Nova Era Games, o lugar certo pra você que tá pensando em garantir o seu console ou jogo em mídia digital pelo menor preço. Acesse já, é o primeiro link na descrição. Garanta já o seu PES 2018 ou FIFA 18 pelo menor preço na loja Horizon. E eu recomendo que você ainda compre utilizando o meu cupom de desconto ELBA, que o preço ainda fica menor. O link tá na descrição, acesse já. E fala aí molecadinha, tudo beleza? Aqui é o seu Manoel Elba e vamos comigo pra mais um vídeo. No vídeo de hoje eu vou estar trazendo uma gameplay aqui pro canal, velho. Uma gameplay mais pra testar a placa de captura, velho. Eu quero ver como é que ela se tá capturando, como é que eu vou fazer pra editar, postar. Eu quero ver melhor, já entender melhor como é que eu vou fazer pro FIFA 18, pessoal. Então essa vai ser a última gameplay no FIFA 17, é claro, né? Porque, mano, tem gente pedindo pra mim começar modo carreira, cara. Começar modo carreira agora. Porque dois ou três meses ou quatro meses antes de lançar o FIFA 18, velho, não dá pra começar já, né, pessoal? Então no FIFA 18 eu volto com uma alqueira, fica tranquilo. Mas essa gameplay aqui, aproveita essa gameplay que vai ser mais pra testar a placa, então eu vou soltar ela. Vou fazer um draft aqui rapidão e espero que vocês gostem, mano. Lembrando, já deixa o seu gostei aí que me ajuda pra caramba. Mano, deixa o seu like que me motiva a trazer mais vídeos pro canal. E eu queria fazer com o Facecam, né, mano? Mas por enquanto não vai ser possível porque é só um teste, né, cara? Então se eu for fazer com o Facecam, pode acabar que dê tudo errado, então melhor não. Então vamos aqui já entrar no draft, vamos ver aqui como é que vai ser. Espero ir bem, velho. Já é meu terceiro draft aqui, né, pelo canal do FIFA 17. Então vamos aqui pagar com 15 mil moedas mesmo. Vamos nessa. Vou botar essa 4-4-1-1, né, ou essa 4-2-2-2. É, só vou botar essa 4-4-1-1-1, que é quase a semelhante, que eu já uso, né, então vamos nessa. Beleza, vamos começar pelo nosso capitão. Olha, veio um Ibra bacana, um Dibala e um Hazard bacana. Por ataque, vou começar escolhendo o Dibala, velho, que a carta dele tá muito foda nesse FIFA, mano. Então vou deixar o Ibra passar dessa vez. Vamos aqui para o meia armador. Hum, olha lá, vem um atacante também, velho. Veio o atacante da BBVA, veio o atacante aqui também. Não, pessoal, vou pegar o Benzema, vai que vem um Messi, um Cristiano Ronaldo. Eu vou pegar alguém aqui da La Liga, né, pra dar algum entrosamento. Vamos aqui pegar o MC. Caramba, tá ficando interessante, velho. Vamos pegar o Nair gola do mesmo jeito. Vamos nessa. Enquanto só informes. Vamos ver aqui o que vem mais. Agora aqui tinha que cagar, né, mano. Vamos aqui ver se... É, eu vou pegar o Manu Trigueiros, que pelo menos dá um entrosamento com o Benzema. Vamos aqui para a meia esquerda. Vamos ver o que vem. Caramba, vão vindo cartas muito interessantes. Eu posso pegar o Neymar aqui pra dar entrosamento. Ele existe dar entrosamento lá na frente. Não tem como, né, eu vou ter que pegar o Neymar. Vamos pegar o Neymar aqui. Vamos aqui pegar o MD. Vamos ver quem é que vai vir. Como sempre, ele tem que dar aquela cagadinha, né, velho. Vamos aqui de zagueiro. Vamos ver quem é que vem na zaga. Olha lá, olha lá. Vamos ver aqui o que melhor dá entrosamento. É, pessoal. Vamos de, então, o de Kielin, que vai dar um bom entrosamento ali com o Nainggolan. Lateral direito. Vamos lá, manda alguém bom pra nós. Olha o Tots que veio. Mas quero ver agora que melhor. Todas as cartas são boas, mano. Vamos ver quem vai dar mais conta. Quase ninguém aqui vai dar entrosamento. Vou pegar o Peruzzi, que vai dar entrosamento ali com o cara ali que tá na frente. Que eu esqueci o nome dele, né, mano. Vamos aqui de outro zagueiro. Olha lá, vem um Rúmeus. Mano, não tô nem vendo. Vou pegar o Rúmeus Tots. Não tem nem como, né, competir com os outros caras. Mesmo que não dê entrosamento. Vamos ver o que nós fazemos no banco. Vamos aqui de lateral esquerdo. Bora lá, vamos ver. Olha o Felipe Luiz que veio, cara. Sem pensar muito, acho que eu vou pegar ele, mano. Porque não tem como, né. Vamos de Felipe Luiz aqui pra dar entrosamento com o Neymar. Agora vamos ver o nosso goleiro. Vamos ver se dá uma salvada no nosso entrosamento. Pessoal, eu vou pegar aqui o Loris. Depois eu vejo. Vamos ver aqui se a nossa salvação é no banco. Por enquanto o time tá legal, mas o entrosamento tá ruim, mano. Tá ruim. Vamos aqui começar pelo reserva do reserva. Vamos nessa. Vou começar aqui. Olha lá. Pessoal, eu vou pegar o Pasturi. Dá um encaixe aqui, ó. Dá uma piorada no entrosamento, mas o time fica melhor, né. Beleza, por enquanto eu vou fazer isso. Vamos aqui ver o próximo. Olha o Tots que veio do Jansen. Isso aqui. Foi um Tots do Jansen, mas ele não vai ter nenhuma utilidade pra nós, né. Cara, eu uso aqui algumas cartas, só que infelizmente nenhuma, nenhuma mesmo. Não vai ter uma chance no time titular. Então eu vou pegar o Jansen, que é um Tots muito foda. Vamos lá. Olha o Cristiano Ronaldo que veio. A Jane Robin. Talvez a formação que eu peguei. Eu tô pegando muitos caras, mas eu não tô conseguindo administrar, velho. Só acho que dessa vez eu vou deixar o Cristiano Ronaldo passar, mano. Porque realmente não vai dar, né, mano. Acho que eu vou ficar com o Neymar ali. Vou pegar o Robin aqui. Eu vou colocar aqui no lugar do Nainggolan, talvez. Beleza, beleza, mano. Acho que eu tô fazendo muita besteira. Mas isso que dá, né, mano. Quando vem muitos craques, você acaba confundindo a mente toda, velho. Vamos ver. Acho que quase nenhum aqui também vai dar opção. Então vamos de Sterling. Bora lá. Beleza, o último reserva do reserva. Olha, veio cartas. Só saber usar, Mano. Vamos ver aqui. Só vou pegar o Tots do Ericksen pra ficar no banco. Porque, velho, tá vindo cartas, mas não tem utilidade pra mim. Me ajuda aí, nós. Olha aqui. Veio uma lenda, um legend. Veio o Cristiano Ronaldo, veio o Pericite. Vamos pensar duas vezes. Vamos pegar a lenda. Porque tá em trozamento com todo mundo. Depois eu vejo o que eu faço. Vamos aqui pro próximo. Olha isso. Caramba, velho. As cartas estão muito fodas, mano. Mas eu sou animal. Eu não consigo utilizá-las. Sem pensar muito, né. Pegar o Cristiano Ronaldo ou pegar o Messi. Deixa eu ver. Ah, mano. Vou ter que pegar o Messi. Olha, dois argentinos ali. Meia direita. Neymar já tá ali do outro lado. Pessoal, não me crucifiquem. Aqui nos comentários. Mas eu vou pegar o Messi. Aqui, ó. Porque pode ser interessante aqui, ó. Ficar aqui. Aumenta um trozamento bacana. Beleza. Vamos pro próximo. Bora lá. Olha o Kanté. Monstro. Deixa eu ver. Precisaria de uma da La Liga. Deixa eu ver. Aqui não tem. Então vamos de Kanté. Mano. Caramba, o time tá ficando muito bom. Mas tá ficando sem trozamento. Só vou pegar o Promis aqui. Mas não sei porquê, velho. Caramba. O nosso time tá perdido, velho. Não sub-administrar. Só que eu vou pegar o Azerbeerle. Acho que é assim que pronuncia, né? Aqui, ó. Já aumenta 9 de trozamento. Bacana. Já é um trozamento com o goleiro. Vamos aqui pra mais um. Vamos ver. Zagueiro. Olha. Lateral esquerdo. Lateral direito. Calma. Tem o Felipe Luiz ali. Mas o Marcelo é mil vezes melhor, né? Deixa eu ver aqui. Eu acho que eu vou de lã aqui, mano. Lã totes. Só vamos de lã, então. Que vai dar entrosamento ali com o Zagueiro. Que é o Hummel. Vai dar um aumento de entrosamento foda. Vamos aqui pro nosso goleiro, velho. Que é a única opção, né? Que é o único que nos resta. Claro que tinha que cagar, né? Mas beleza. O goleiro não vai ter chance no nosso time. Então vamos pegar qualquer um aqui, né? Vamos pegar por nome, que é o Chasney. Que é um nome bem complicado. Vamos aqui ver agora. Vou tentar arrumar com o nosso time pessoal. Já já eu volto. Ver se eu consigo fazer algum milagre, né? Porque é o que estamos precisando. Bom, pessoal. Acabei de arrumar o nosso time. Ficou dessa forma. Com o entrosamento 98 de bala. Que o nosso capitão vai ficar no banco, né? Porque se eu deixar ele aqui. Só vai dar entrosamento único. Que é com o Messi. Com esse do meio aqui. Que é essa lenda. Falta escolher ainda o nosso técnico. Para ver se ainda vai melhorar o entrosamento. Vamos ver aqui alguém. Vamos lá, mano. Ajuda a nós. 99. 100, moleque. Deixa eu ver aqui. Se tem algum outro que descer. Pessoal. Conseguimos fechar com o nosso entrosamento 100. Draft 90. Caramba. Que draft incrível. Conseguimos montar, velho. 1,90. Classificação do elenco. Boa, mano. Conseguimos um draft incrível aqui para nós. Bom, rapaziada. Infelizmente, eu vou ter que acabar o vídeo por aqui. O porquê? Porque o meu computador está meio ruim. E tem momentos em que ele desliga sozinho. Então, eu não quero meio que gravar o vídeo. Continuar gravando. E ocupar muito a memória dele. Ele acabar desligando. Eu acabar perdendo o vídeo. Então, eu vou ter que ensinar ele por aqui. Mas, se vocês quiserem que eu traga a parte 2. Jogando com esse time incrível. Que nós conseguimos montar. Vamos lá. 500 likes. Se eu tiver vídeo. Bater 500 likes. Eu trago provavelmente semana que vem. E a continuação desse episódio. Vamos precisar dizer assim. E que eu vou estar jogando com esse time incrível. Que eu consigo montar. Draft 190. Então, vamos lá pessoal. Já deixa o seu like aí. 500 likes semana que vem. Sai outro. Não é por culpa minha. Mas, é sempre por culpa do computador. Que é meio ruim. Então, eu estou com medo dele desligar. E eu acabo perdendo a gravação. A toa, né? Então, vamos lá. 500 likes semana que vem. Sai outro. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima. Fá. Luz. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho